Começar pelo lado da frente, né, vou usar o ponto reto, vou usar o ponto 4 reto e vamos começar aqui colocando lado direito com lado direito do fundo, presta bastante atenção você que nunca costurou antes e o lado direito do tecido de algodão pra cima, eu vou vir com ele, colocar aqui. Aqui eu vou precisar colocar as três pontas junto. Agora eu vou colocar aqui embaixo, não vou colocar na pontinha, vou deixar sobrando um centímetro mais ou menos pra lá, unir as outras três pontas aqui. As três pontinhas aqui certinha, então eu vou começar a costurar e vou dar um retrocesso, no final vou fazer a mesma coisa, né, eu vou, chegando no final, dou um retrocesso mais ou menos de um centímetro também. Então eu comecei, né, deixo uma margenzinha aqui, por isso que eu deixei margem, a margenzinha sobrando, a parte que eu risquei hoje ficou sobrando no tecido, porque costurado aqui na máquina reta zigue-zague normalmente tem uma... A gente consome mais tecido, porque não dá pra costurar tão na beiradinha como a gente costura na overlock. Então, vindo, vou dar o retrocesso e segue de novo, chegando ao final retrocesso novamente. Então, é isso?